E aí galera, mais um vídeo pra vocês de mais um top de linha, dessa vez agora o LG G3. Bom galera, eu vou mostrar aqui pra quem tem curiosidade o que que vem no LG G3, as primeiras impressões do aparelho. Ó, como vocês podem ver, ó, ele vem um carregador sem fio, de presente, grátis. Bom galera, vamos abrir aqui a caixa, vamos ver o que que tem tanto no aparelho. Ó, no caso aqui no meu eu comprei o dourado, eu achei mais bonito. Quem tem dúvida, talvez se o dourado é bonito ou não, já vai tirar as dúvidas hoje. Ó o aparelho como que é, deixa eu pegar aqui. Bom galera, ó, aqui são as informações que vem dele, ele já é Quad HD, 4 vezes uma tela HD, ele é um quadricor de 2.5. O que que é esse quadricor de 2.5? Quer dizer que são 4 processadores de 2,5 GB. O que mais aqui? Ele tem foco a laser, 3 megapix, e de bateria tem 2.940 mAh. Bom galera, uma boa bateria pra um aparelho desse. Bom galera, ó, agora eu vou mostrar bem dessa tela aí, que se é a cor do aparelho. Ele é o dourado, ó, vou ficar um pouquinho mais longe. Eu achei bonito o dourado, destacou mais. E é diferente, senão todo mundo tem só o preto ou o branco. São bonitos também, mas eu preferi pegar o dourado, ficar um pouco diferente. Bom galera, depois eu explico melhor aqui, ó. Aqui é o laser, frecha é duplo. E aqui é o botão pra ligar ele, equipamentar o volume, tirar foto, outras coisas. Bom galera, como vocês sempre sabem, o tabletinho de LG não tem botões. É só o dourado que tá aqui na tela que ele funciona. Mas vamos lá ver o que que vem tanto dentro da caixinha desse aparelho. Bom galera, o carregador sem fio, como muitos já sabiam. Aqui ó, carregador sem fio, bonitinho. Pra você deixar o aparelho aqui ó, de pézinho. Carregador sem fio. O que que vem mais? Um cabinho branco. USB. Junto com o carregador branco. Tudo combinando. Bom galera, vem uns... Ó. Ele vem um Quadrobit 2. É um acima do... Do Quadrobit 1 que era no LG G2. Quadrobit 2. Bom galera, eu vou passar aqui pra abrir o saquinho pra vocês verem melhor o foninho. Bom galera, já tirei aqui do saquinho pra ficar melhor, vou mostrar. Ó, como vocês podem ver ó. Ele é um foninho Quadrobit 2. A versão 2 da LG. Bonito foninho. Branco. Todo branco aqui ó. Pra atender as ligações, aumentar o volume da música, das ligações. Tudo branco, combinando com os acessórios. Vem umas borrachinhas. Se acaso ali gastarem, já tem umas borrachinhas reserva. O que mais ele é desse aparelho? Soninho. Os carregadores. Aqui vem os papelzinhos, mas não interessa em nada. Vem o manual. Ozinho que também ninguém lê. Manual explicando algumas coisas do aparelho. Bom, é isso que vem. Aqui já não tem mais nada. Caixinha da LG G3. Aqui tem algumas informações. Foco a laser, outro falante. Também da tela. Bom gente. Então o que eu posso falar da LG G3? Um ótimo aparelho também. Eu já gostava muito da LG G2. Agora muitas coisas foram melhoradas. No LG G3. Como eu falei, a câmera de 13, mas agora com o foco a laser. Que não tinha no LG G2. E o flash duplo. O que quer dizer o flash duplo? Aqui ele tem em cima um LED branco. E embaixo um LED amarelo. Pra quando tirar a foto, não fica só aquele... Você fica muito branco ou muito amarelo na foto. Aqui ele regula a cor. Ele joga um pouco de cada um pouco de branco e cor amarelo. Pra deixar a cor da pessoa melhor. Pra ficar um aspecto melhor. Bom galera, agora eu vou tirar esse papel aqui. Pra mostrar ele ligado na interface dele. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o funcionamento do aparelho. Ele é o mesmo esquema que já era no outro. No LG G2. Mesmo esquema que já era no LG G2. Dois toques na tela. Corre o dedo. Desbroquei o aparelho. Estou usando aqui como foi o próprio carregador dele sem fio. Que é bem legal. Bom gente, ele tem uma interface muito rápida. Deixa eu pegar aqui. Bem rápida mesmo. Ele tem aqui. Uma bem legal interface. Deixa eu colocar aqui pra ver. Mas já vem vários aplicativos já pré-instalados ou instalados. Ele vem bastante coisa. Aqui nesse caso aqui ele tem 16 GB. 2 GB de RAM. E aqui no caso eu vou colocar. Eu já coloquei nele um cartão de mais 16 GB. Então ele está com 32 GB. Tem memória suficiente. De boa. Pra ele não travar. Super rápido. Até a gente vai pra vocês verem mesmo a qualidade do áudio. Bom gente, é isso. É o LG G3. Pra quem tinha alguma curiosidade. Sabia. Ou tinha dúvida. Ah, mas eu vou comprar o dourado. O dourado é meio feminino. Tal. Não gente. Achei bem legal. Todo mundo comenta. Acha bonito esse aparelho. Ó. Ele é um dourado. Parece que de hora ele fica meio cromado. É um bonito. É um preto. Com dourado. Combina bem. Alto-falante traseiro. Como eu já expliquei aqui. Laser. Câmera. E flash. Aqui o sensor. Pra ele virar um controle remoto. Pra mudar a TV. Ar-condicionado. Rádio. Várias coisas. Tem lá. Aqui apenas só tem o USB dele. E a entrada do fone. É um aparelho que não tem botão. Como vocês já sabem. E. Legal. A gente não tem botão. Dois toques no tela. Desbloqueia. Passa aqui a mão. Tá liberado o aparelho. Bom galera. Eu vou encerrar por aqui. Agora. Assista meus dois vídeos também. Que eu. Só feito com tops de linha. Assista um vídeo feito com LG G4 também. O novo lançamento da LG. A versão mais completa. Mais top de linha. Com 3GB de RAM. De couro de 32GB. Vejam lá e confiram também. Vou ver se tá em dúvida. Se é que eu pego o LG G3. Se é que eu pego o LG G4. Pelo menos tá aqui pra vocês verem. O que vem nele. A cor. Tal. Depois também no outro vídeo. Eu vou colocar as comparações. Comparando as fotos do LG G2. Contra o LG G3. LG G3. Verso o LG G4. E vice-versa. Bom galera. Entra lá e confira os vídeos. Se você tem alguma dúvida. Se a câmera é boa ou não é. Entra lá e confira. O meu canal é Aquiles TV. Se inscreva e deixa o joinha. E assista meus outros vídeos também. Que eu dou dicas de carro e moto. Vídeos engraçados. Tem tudo certinho lá na playlist. Na playlist. Explicando certinho. Cada coisa do canal. Essa aqui vai ser a parte que tem os. Os celulares. Bom gente. Fica assim. Esse foi o vídeo de hoje. LG G3. O que é um vídeo de hoje? Encaração. A mensagem. O que é um vídeo? gel Senagem. Depois de hoje. Da porque tem um vídeo de hoje. Obrigado.